Você viu quantas sugestões interessantes para você fazer aí a sua festa e para você presentear? Mas tem uma ideia muito legal para você fazer, olha, e esse também para qualquer ocasião, por quê? Ah, dia das mães, ótimo, dia dos namorados, aniversário, casamento, quantas coisas você vai poder fazer usando o Panabé? E essa caixinha de coração, que linda, Marielle, que bom ter você aqui, menina. O prazer é meu. Essa menina é muito criativa e o material também ajuda você a usar a criatividade, né? Com certeza. É uma tela bem versátil, dá de criar bastante coisa, né? Olha, por ocasião da Páscoa, quantas coisas nós fizemos, né? Bastante. E olha, só lembrando que o material que nós usamos aqui é da FB do Brasil, tá certo? FB do Brasil, você pode conhecer acessando o site fbdobrasil.com.br O DDD é 47 e o telefone, anote aí, 3379-2122, 3379-2122. Realmente é um material versátil, como eu falei agora na ocasião da Páscoa, a Marielle trouxe muitas ideias. E quantas outras você tá vendo aí na sua telinha? Então tá aí, FB do Brasil. E lembrando que o Panabé, que nós vamos usar aqui, é uma tela tecida com fibras naturais, que permite você moldar para a obtenção de qualquer forma, seja plana, tridimensional, incluindo, né? Inclusive a forma esférica. E tem também o Bordabé, que nós vamos mostrar aqui. É uma faixa para bordar disponível em três larguras diferentes, com lindo acabamento em viscose, lurex nas bordas, né? Tem aí, são, inclusive sobre esses dois materiais que eu disse agora, você pode pintar, bordar, aplicar decopagem, extensio, criar uma infinidade de formatos, além de, no Panabé, ser possível a realização da técnica do scrap. A gente falou hoje, hoje o dia é para o scrap. Ah, delícia! E as ocasiões são múltiplas, né? Nascimentos, batismos, comunhões, graduações, por que não? Casamentos, que são só algumas ideias, né? Do que você pode fazer aí com o material da FB do Brasil. Lembrando que o site, é fácil demais, fbdobrasil.com.br, o telefone 0, operadora 473379-2122. Rita Maria, eu não encontrei o Panabé na minha cidade. Ligue, acesse o site, saiba onde tem, porque se você fizer isso, você vai lançar aí na sua cidade, vai arrasar, vai usar a sua criatividade e vai sair na frente. Eu falo, tem que sair na frente mesmo, ser os primeiros a usar, a lançar e ter aí os produtos vendendo com valor agregado. E Marielle está aqui conosco hoje, agregando valor ao nosso artesanato, usando o Panabé para essa caixinha linda de coração. Uma caixinha que é simples, simples de fazer. A gente vai trabalhar com duas cores para fazer a base e a tampa da caixinha. Vou marcar no Panabé vermelho, sempre lembrando do lado avesso, aquele lado que tem os dois fiozinhos por cima de um fiozinho, não que tem só um e um fiozinho, é o lado direito. O lado avesso tem o fiozinho mais grosso e os dois fios cobrindo. Vou marcar no vermelho a base da caixinha e sobre o branco, eu já trouxe aqui um marcadinho vermelho, Rita. Eu vou só mostrar como a gente marcar no branco, porque os corações são vazados. Então, dessa vez, a gente vai trabalhar como? Eu não vou colocar o meu molde por cima do Panabé. Eu vou colocar ele por baixo, vou centralizar. E aí, como ele é furadinho, eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver. Vamos tentar mostrar no detalhe. Ele é furadinho, então eu vou conseguir achar a marcação do molde, eu consigo fazer por aqui. Tá vendo? Então, assim, eu vou marcar todo ele, inclusive os corações. Quer dizer, o molde você faz ao contrário. Isso. Eu sempre, pra marcar, eu tô colocando em cima. Mas pra mim conseguir o molde do coração, eu vou colocar embaixo da folha de Panabé. É só o coração. Isso. Marco o molde normal do lado avesso e recorto. Pros corações. Deixa eu pegar aqui, pra mostrar pro pessoal de casa. Aqui eu já trouxe ele marcadinho, inclusive cortado já. Tá? Então, o que eu vou fazer pra recortar o coração? Eu marquei os moldes, vou inserir com uma tesoura de ponta fina, coloco ela no buraquinho e vou cortando pontinho por pontinho. Não precisa ser no molde. Depois eu marco, só pra mim introduzir a tesoura. Tá vendo? Aí ele vai ficar fácil de cortar. Bem facinho. E vou fazendo todos os lados. E aí, depois eu posso, né? A tesoura, geralmente, quando ela é de ponta fina e pequenininha, igual essa daqui que eu trouxe, ela é mais difícil de cortar, porque eu não consigo tanta firmeza. Então, eu prefiro marcar ele, fazer, introduzir a tesoura pequena e depois entrar com a tesoura grande. E aí, sim, eu recorto conforme o molde. Fica até mais fácil pra manusear, né? Isso. Olha aí que facilidade. É só ir girando. Posso recortar ele fora. Que aqui não tem segredo. Do coraçãozinho, eu não vou mais usar. Vou deixar aqui de lado? Vamos seguir, porque a gente não tem tanto tempo, né? Então, pra todo mundo entender. Recortei ele aqui. Pra mim, decorar antes de montar a caixinha, eu usei o cordão mágico. Também lá da FB, tá? Então, eu vou botar um pouquinho de cola. Bem pouquinho, tá, Rita? Uhum. Aplico um pouquinho. Se for demais, eu puxo ela com o bico da cola. E vou ajeitando. E aí, eu posso pegar com um palito, eu vou colocando ele certinho em cima. Ajeitando. Faço isso nos quatro corações, tá? Pra depois, eu marcar a minha caixinha e montar. Quer dizer, você já dá o acabamento. Isso. Pra ficar o acabamento nos corações. Faço isso nos quatro. Vou pegar uma aqui, que eu já tenho ela quase prontinha, pra mostrar pro pessoal de casa. Fiz isso nos quatro corações. E aí, vou marcar, aonde eu fiz o molde, eu vou marcar as minhas dobras. Pra aí começar a montagem da minha caixinha. Aí, é só forçar um pouquinho pra que ela modele. Dobrar. Como ele tem a trama certinho, é só eu seguir a trama do panabé. Dobre ele todo. E aí, eu deixei no meu molde, eu tenho essas abinhas aqui, aonde eu consigo passar a cola. Ali eu passo a cola. E até uma dica pro pessoal de casa, que tá fazendo, ah, eu quero fazer pra lembrancinha, ou pra presentear, né? Não tenho tempo de ficar segurando o tempo da cola, põe um grampinho de roupa. Põe um grampo de roupa, que já ajuda bastante. A prender dor, né? Isso. Faço isso em todos os lados. E é claro que aqui, nós... O nosso tempo é curto. É. Então, vamos lá. Aqui eu já trouxe uma montada à metade. Vou passar a cola dos dois lados aqui. E colo... Essa parte aqui. Com isso, a minha base tá pronta. Essa seria a tampa da caixinha? Isso. A tampa da minha caixinha. Isso. Bom, mas eu vou parar um pouquinho aqui. Você viu a facilidade que a Marielle teve. Aí ela fala assim, ah, mas ela é professora, ela sabe. Não! É muito fácil você trabalhar com o Panabé e os produtos da FB. E a Vitrine do Artesanato, em parceria com a FB, traz esse kit pra você. Um super kit pra você fazer muitas peças lindas. Então, tem aqui nesse kit, que é um super lançamento aí da Vitrine do Artesanato, produtos de fácil manuseio, que permitem aí muita praticidade na execução. Você pode usar a sua criatividade pra fazer trabalhos incríveis. Diversas técnicas, inclusive você podendo usar, depois do material pronto, muitas técnicas como a pintura, bordado, decupagem, modelagem tridimensional. Nós fizemos os ovinhos de Páscoa, tinha volume, né? Aquelas embalagens. Então, tá aí, esse kit da Vitrine do Artesanato, que é especial de aniversário, e o FB do Brasil, tem aí duas folhas do Panabé amarelo, duas folhas do Panabé azul, tem duas folhas do Panabé vermelho, pra você fazer essa caixinha lenda aí, de com dois corações, duas folhas do Panabé rosa, duas folhas do Panabé branco. Tem também outros produtos da FB nesse kit da Vitrine do Artesanato. Tem passa-manaria vermelha, amarela, rosa, tem também o cordão mágico, que ela usou ali pra dar o acabamento no coração, é nas cores azul, preto, branco e rosa, com três metros cada. Tem a renda amarela, e além disso, outros materiais nesse kit que você vai precisar. Tem a tesoura, a cola universal, alfinetes, elásticos, não perca tempo, tem aí, eu já falei, sai na frente, faz artesanato, usando aqui todos os produtos da FB, e esse kit da Vitrine do Artesanato, traz tudo isso, a qualidade, a praticidade pra você, 0800 380 2000, pra quem é da Grande São Paulo, 3382 2000, e pra você, a qualquer hora do dia ou da noite, a loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Meu amor, Marielle e Bete conosco hoje, amei a caixinha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma oportunidade. por trazer um artesanato gostoso, fácil de fazer, né? E nós temos outras peças aqui, que ela trouxe, usando os materiais da FB, usando o Panabé, e usando o Fio Mágico, usando todos os outros produtos, pra fazer aí muitas peças. Marielle e Bete, obrigada pela sua presença aqui, até o próximo programa. Até. E você fique ligadinha conosco, ligadinho, porque a gente volta. Arte Brasil pra você. Música Música Legenda Adriana Zanotto